Me Dragon System, capítulo 63 Evoluído Assim que a notificação de evolução apareceu, meu corpo parecia estar em chamas. Eu rapidamente caí de joelhos. A dor era insuportável. Eu precisava fazer alguma coisa rápido para não cair. Me sentei no chão e comecei a meditar, semelhante ao que fazia quando praticava a acumulação de ki. Tentei me concentrar na dor, fingindo de conta que ela não estava ali. Ao fazer isso, rapidamente deu resultados, a sensação de queimação sumiu e comecei a sentir apenas como se minha pele estivesse sendo picada por mosquitos. A sensação era como se todos os poros da minha pele estivessem sendo perfurados por uma pequena agulha. Eu amaldiçoei o sistema, eu não estava pronto para algo assim. Não tinha nem mesmo a opção de escolher começar ou não a evolução. Depois de dez minutos, a sensação de formigamento passou, mas uma dor lancinante substituiu a dor anterior. Meus ossos. Eles pareciam estar sendo rasgados de dentro para fora. Então eu pude ouvir ruídos de rachaduras vindo de todas as partes do meu corpo. Meus próprios ossos estavam realmente se quebrando e se reconstruindo. O processo continuou se repetindo. A cada segundo, pensei que ficaria mais fácil de suportar, mas a dor parecia apenas piorar cada vez mais. Eu estava usando toda a minha força de vontade para me impedir de gritar para os céus. Se me ouvissem ouvissem agora, qualquer um perceberia que algo estava errado comigo. Finalmente, a dor parou. Eu havia perdido a noção de quanto tempo havia passado, pois estava muito focado na dor. Esfreguei os olhos, pensando que talvez esse treco estivesse contando alguma piada. Enquanto eu lia a tela de notificação, eu claramente lia as palavras Cavaleiro Dragão. Não era disso que eles chamavam os fundadores de Avion. Ou foi apenas uma coincidência o sistema citar esse nome? Eu não tive muito tempo para pensar sobre isso agora, pois estava mais preocupada com outra coisa. Será que a minha evolução mudou minha aparência? Eu não tinha um espelho para me ver, então ativei minha habilidade de olhos do dragão. Olhando para mim mesmo, percebi que meus sentidos haviam melhorado. Minha visão estava melhor do que antes e eu podia sentir tudo ao meu redor, como se estivesse olhando de uma vista aérea. Os alunos lá embaixo estavam conversando, mas eu podia ouvir cada palavra como se eles estivessem perto de mim. Então, quando o foco dos meus olhos do dragão finalmente voltou para mim, senti meu coração se afogar. Minha aura mudou, em vez da cor amarela que eu tinha antes, agora era um amarelo misturado com um pouco de vermelho. Amarelo era para humanos, vermelho era para uma besta mágica, roxo para a praga das sombras. Espere um momento, então isso significava que agora eu sou parte besta? Então algo veio à minha mente. Eu já tinha visto algo assim antes. Quando entrei pela primeira vez na Academia Avion, eles nos levaram ao cemitério. Na tumba de um dos cavaleiros dragão, pude ver a mesma aura. Minha aparência externa ainda parecia ser a de um humano, então eu estava grato, mas ao olhar para o meu status, ao lado da raça agora diria. Não adiantava muito tentar entender isso, já que eu não tinha as respostas agora. Enquanto eu ainda estava sozinho aqui, lembrei de outra coisa que queria experimentar. Eu examinei meu inventário dos sistemas e pude ver o cristal intermediário ainda lá. Quando tentei fazer isso antes, o sistema exibiu uma mensagem de erro. Se minha hipótese estivesse certa, o sistema estava tratando o meu corpo da mesma forma que uma besta mágica. Se disséssemos que eu era uma besta de nível básico, sendo um humano, eu só seria capaz de absorver cristais de nível básico. Agora que eu havia evoluído, podia absorver o intermediário. Talvez eventualmente eu pudesse evoluir de volta para um dragão. Selecionei sim e o cristal começou a desaparecer lentamente e pude sentir uma sensação de formigamento por todo o meu corpo. Fiquei um pouco desapontado com a baixa quantidade de pontos que foram ganhos, mas fiquei feliz por poder começar a absorver cristais intermediários. A sensação de sentir minha própria força aumentar diante de mim foi a mesma que antes quando absorvi os cristais de nível básico. Antes de voltar para o meu quarto, decidi que iria ao banheiro da escola para me olhar no espelho. Apenas no caso de minha aparência ter mudado. Enquanto caminhava pelo corredor, usei minha faixa como lenço e levantei o capuz. Eu também comecei a usar minhas habilidades de faixa preta para evitar ser visto o máximo possível. Quando cheguei ao banheiro e me vi no espelho, não parecia ter havido quaisquer mudanças visível, tudo parecia igual. Meu corpo, por outro lado, tinha ficado um pouco musculoso e um pouco mais alto. No entanto, não foi drástico o suficiente para ter que ser explicado. Quando entrei em meu quarto, todos estavam em suas camas se preparando para dormir. Slevia estava prestes a desligar as luzes quando entrei pela porta. Oh, é bom ter você se juntando a nós. Ela fez uma pausa enquanto me olhava de cima a baixo. Sob o olhar dela, eu comecei a soar um pouco, com medo de ter perdido alguma coisa ao me ver no espelho. Você parece um pouco diferente. Slevia continuou olhando para mim, tentando descobrir o que era diferente. Ela tinha um olho aguçado, pois para ela se tocar nisso logo de cara só provou o quão afiado eram os seus sentidos. Pare de dar em cima do rai e apague a luz logo Dan gritou. O rosto de Slevia ficou vermelho até o pescoço e ela rapidamente apagou as luzes e foi dormir. Eu estava lutando para dormir, como sempre, eu já tinha muitas coisas em minha mente, e agora ainda mais. Enquanto estava perdido em meus pensamentos, ouvi alguém falando. Era Gary de novo. Nesses últimos dias, Gary continuou a falar enquanto dormia, como se estivesse tendo um pesadelo com alguma coisa. Desta vez foi muito pior. Gary estava se movendo tanto que balançava o beliche em que eu e ele estávamos. Era muito difícil entender o que ele estava dizendo enquanto murmurava suas palavras. Então de repente, ele começou a gritar estericamente. Não, não, não. Ele gritou. Todos na sala ouviram os gritos de Gary e acordaram. Me Dragon System, capítulo 64 Atrás da porta vermelha Gary continuou a gritar palavras sem sentido. Monk subiu rapidamente para ver se algo estava errado. A maneira como Gary estava agindo parecia que estava sendo atacado. Gary, acorde, acorde. Monk gritou. Monk se virou para o resto de nós. Agora todos tínhamos saído de nossas camas e podíamos ver Gary se contorcendo e se debatendo. Eu não sei o que há de errado com ele. Monk parecia visivelmente preocupado. Slavia então rapidamente assumiu o comando da situação. Ian, você traz Gary aqui. Você é o único forte o suficiente para segurá-lo. Acho que posso ajudar. Ian obedeceu. Subiu e agarrou Gary, prendendo seus dois braços com um abraço de urso nele. Gary ainda estava lutando como se estivesse tentando se soltar, mas era inútil. Enquanto Ian colocava Gary no chão, Dan se aproximou e segurou seus pés enquanto Ian segurava seus ombros. Slavia então colocou as mãos no topo da testa de Gary, alguns momentos depois ele pareceu se acalmar. Lentamente, Gary pareceu cair em um sono profundo. O que de Axo é isso? Dan perguntou. É algo que nos ensinaram no clube médico. É usado para acalmar os pacientes que estão com dor. Ian então foi colocar Gary de volta na cama para deixá-lo dormir. Enquanto todos os outros voltaram para suas camas, o único de pé no final foi Monk. Monk parecia preocupado e veio até mim. Você precisa falar com ele. Ele parece estar piorando. Vou fazer isso. Não se preocupe. Enquanto todos estavam focados em ajudar Gary, eu havia ativado meus olhos do dragão. Eu temia que ele pudesse ter sido infectado pela praga das sombras, mas não parecia haver nada de errado com sua aura. Quando a manhã chegou, todos pareciam um pouco exaustos. Todos, exceto Gary. Enquanto ele bocejava e se espreguiçava, ele disse. Oh, eu não durmo assim há séculos. Parece até que nasci de novo. Gary então percebeu os rostos de todos na sala. Todos estavam olhando carrancudos para ele. Oh, eu fiz alguma coisa errada. Monk olhou para mim e murmurou. É melhor falar com ele agora. Monk estava certo, embora Gary se sentisse bem agora e tivesse voltado ao normal. Não sabíamos se seus pesadelos iriam parar. Ei Gary, você se importa se conversarmos? Eu disse. Gary parecia atordoado. Você acabou de me pedir para falar com você. Hai, você está se sentindo bem? Eu acho que eu quis deveria te perguntar isso. Enquanto todos desciam para o café da manhã, eu e Gary saímos da academia. Eu tinha contado a ele sobre o que acontecera na noite anterior. Gary ficou surpreso. Ele não percebeu o que ficava falando enquanto dormia. Gary então começou a olhar em volta. Havia alguns alunos à distância, mas ele esperou até que eles dobrassem uma esquina. Hai, você conhece aquela grande porta vermelha que eles nos mostraravam e que leva até embaixo da escola? Eu sei que é proibido, mas acho que deveríamos descer lá e dar uma olhada. Se eles nos pegarem, seremos expulsos de Avion. Você tem certeza que quer fazer algo assim? Tenho tido sonhos estranhos com isso, como se algo atrás da porta estivesse me chamando. Por que você não contou a ninguém sobre esses sonhos? Poderia ter falado para os mestres cavaleiros. Não preciso contar tudo aos cavaleiros. Isto é sobre mim, mas tenho medo de que algo me aconteça lá embaixo. Então preciso da sua ajuda. Os olhos de Gary estavam cheios de tristeza. Era como se ele estivesse me implorando. Mesmo se eu dissesse aos cavaleiros isso, eles nunca me deixariam ir lá. Lembra que lá é a prisão de criminosos. Eu não tinha certeza do que fazer. Se fôssemos pegos, ambos seríamos expulsos da academia. Ainda tinha muito a aprender aqui, mas algo estava me tentando a aceitar a ideia de Gary. Por um lado, minha habilidade de olhos do dragão parecia ter sido bloqueada pela porta vermelha. Eu não conseguia ver nada além ou abaixo da academia. Se os criminosos eram tão poderosos que precisavam de tanto para escondi-los, não? Talvez houvesse um segredo ainda maior que a academia estava escondendo e talvez Gary tenha sido a primeira pessoa a senti-lo? Vou pensar sobre isso. O rosto de Gary pareceu iluminar-se um pouco. Minhas palavras pareceram lhe dar esperança. À medida que o dia passava, fui para o meu treinamento no salão de artes marciais. Agora estávamos nos concentrando nas habilidades e técnicas de luta ao usar o Ki em torno de nossos corpos. Quando fui reunir meu Ki, algo estranho aconteceu. Já não era difícil controlar o tamanho como antes. Eu poderia facilmente reunir cerca de duas vezes a quantidade. Fluiu suavemente ao redor do meu corpo, não causando nenhuma dor por dentro. Cheguei à conclusão de que devem ter sido os efeitos da evolução pelos cristais. Era como se eu tivesse ganhado um corpo completamente novo. Se eu fosse calcular a minha força atual agora, teria que dizer que agora era semelhante à do velho, mas logo abaixo dos mestres cavaleiros. Enquanto treinava com o velho, decidi manter o Ki que eu usava no mesmo nível de antes. Eu queria manter isso em segredo. Os cavaleiros certamente suspeitariam que eu era o filho da profecia se descobrissem algo assim. Eu queria testar minha força e sabia quem seria o melhor oponente para isso, a Ri. A Ri me humilhou completamente na última vez que lutamos. Infelizmente, os alunos do terceiro ano foram enviados em missões, então a única chance que eu teria de enfrentá-los seria no torneio escolar anual. Com o fim do dia, decidi que iria dar minha resposta à Gari na manhã seguinte. Simplesmente havia muito risco envolvido para mim no momento. Quando fechei os olhos e adormeci, uma luz branca brilhante começou a aparecer na minha visão. Foi um sonho. Uma esfera branca brilhante estava flutuando em um espaço negro e escuro. Eu me movi lentamente em direção ao orbe como se fosse atraído por ele. Então a orbe sussurrou. Vou compartilhar meus segredos. De repente, meu corpo parecia estar voando para trás, longe do orbe branco. O orbe estava ficando menor. Estendi a mão para tentar agarrá-lo, mas então uma grande porta vermelha enorme desceu, bloqueando o meu caminho. Era a mesma porta da prisão da Academia Avion. Me Dragon System, Capítulo 65 O Plano Quando acordei, minha mente estava clara. Agora eu sabia o que precisava fazer. Tinha a minha resposta. Mesmo que isso significasse arriscar tudo o que ganhei até agora, eu precisava ver o que estava por trás daquela porta vermelha. A orbe branco estava chamando por mim. Foi este o mesmo sonho e sentimento que Gary teve. É por isso que ele queria tanto ir lá. No dia seguinte, pedi a Gary que me encontrasse sozinho e disse a ele que iríamos juntos. Ele ficou muito grato e não parava de me agradecer, dizendo que eu era o melhor amigo que ele já teve. Eu me senti um pouco culpado, não contei a Gary sobre meu sonho. Eu estava fazendo isso por minha própria razão egoísta e não por ele, mas Gary pensava diferente. Quando comecei a treinar, não conseguia me concentrar. Tudo que eu estava fazendo era esperar o dia acabar para que eu pudesse planejar como me infiltrar na porta vermelha. Gary, por outro lado, parecia mais energizado do que nunca. Como se ele tivesse voltado ao normal. Quando finalmente o treinamento terminou, Gary chamou por mim e por Monk para nos encontrarmos nos aposentos provisórios da mansão de Faixas Preta. Fiquei surpreso por Gary ter chamado Monk, talvez ele também tivesse pedido sua ajuda. Quando entrei na sala, Gary fechou rapidamente todas as janelas e portas, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ele tinha um plano que desenhou no chão. Então, o que há com a reunião de emergência? Perguntou Monk. Gary foi até Monk e colocou a mão em seu ombro. Eu e o Rai vamos ver o que está atrás da porta vermelha e precisamos da sua ajuda. Os olhos de Monk quase quicaram das suas órbitas. Você vai fazer o quê? Não podemos ser expulsos da academia. Monk então se virou para mim. Você tem que parar ele, Rai. Ele me pediu para ajudá-lo. Monk, Gary tem sonhado com a porta vermelha. Eu disse. Bem, vocês dois podem ser expulsos da academia, mas eu estou fora nessa. Monk começou a se dirigir para a saída quando Gary o chamou. Espere, você se lembra do duelo que tivemos há muito tempo. Se Rai não tivesse te impedido, eu poderia ter ficado gravemente ferido. Você disse que me deve uma. Bem, estou pedindo esse favor agora. Monk começou a serrar os dentes enquanto segurava a maçaneta da porta. E Gary pôde ver que ele só precisava de um pequeno empurrãozinho para ser persuadido. Monk, você não disse a Rai que éramos uma família? Bem, eu nos vejo como uma família, nós faixas preta, e precisamos da sua ajuda. Monk largou a maçaneta da porta e começou a voltar para nós. Tudo bem, mas é só desta vez, já que a gente está no mesmo barco. Me mostra aí o seu plano primeiro. Percebi então que um de nós, faixas preta, não foi chamado aqui. Ei, Gary, se você queria toda a família faixa preta aqui, por que você não chamou Kili? Eu perguntei. Qual é? Tá falando sério? Todos nós sabemos que ele tem uma boca grande. Todos nós sorrimos um para o outro. Era verdade, se Kili soubesse desse plano, metade da academia avre ou já saberia disso. Gary então explicou o seu plano. Este é o plano. Atualmente, dois cavaleiros de armadura preta guardam a porta vermelha o tempo todo. Dizem que eles têm o mesmo poder de um mestre cavaleiro, então o será impossível para nós enfrentá-los. Mas uma vez por mês, esses cavaleiros de armadura negra se juntam para uma reunião e são substituídos por mestres cavaleiros comuns. Esta será a nossa chance, um de nós criará uma distração. Enquanto isso estiver acontecendo, Monk, precisamos que você arrompe a fechadura. Você é o melhor de todos nós e o mais rápido. As bochechas de Monk ficaram um pouco vermelhas. O que diremos ao resto enquanto estivermos fora? Perguntou Monk. Apenas diga que decidimos fazer algum treinamento especial juntos. E se eles descobrirem sobre a fechadura quebrada? Eu perguntei. Não precisamos dizer nada, porque eles nunca vão descobrir. Nosso treinamento faixa preta foi feito para missões como esta. É para entrar nesse tipo de buraco que a gente treinou esse tempo todo. Tudo bem, vamos fazer isso, eu disse. De repente, todos se assustaram. Pela janela, um grupo de sombras podia ser visto. Eles começaram a formar uma forma e uma garota que apareceu do nada. Era Jasmine Art. Ela tinha olhos verdes com longos cabelos negros. Ela usava uma capa cinza preta. Em seu peito estava a faixa preta que todos conhecíamos bem. Ela era atualmente uma aluna do terceiro ano que também fazia parte dos faixas preta. Não interagíamos muito com os alunos do terceiro ano e, na maioria das vezes, eles estavam em missão. Mas, devido à falta de faixas, preta, quase todos se conheciam. Eu não posso acreditar no que acabei de ouvir. Ela sussurrou. Gotas de suor começaram a escorrer pelos nossos rostos. Eu podia ouvir o som dos corações dos outros dois ficando frenéticos. O que você está fazendo aqui? Disse Gari. Você estava nos espionando. Não. Foi um acidente. Eu subi aqui para treinar sozinha. Eu estava praticando para me misturar com as sombras e me esconder. Isso não é espionagem. Disse Monk. Bem, não importa. Eu ouvi tudo. Eu sei o que vocês estão planejando fazer e vocês não vão se safar de disso. Assim que eu contar aos mestres cavaleiros o que vocês estão fazendo, vocês serão expulsos da Academia Avion. Nós três nos entreolhamos, esperando que um de nós tivesse uma ideia que pudesse nos tirar dessa situação. Gari começou a caminhar lentamente em direção a Jasmine. Bem, agora que você sabe sobre nosso plano, não podemos simplesmente deixá-la ir embora agora. Podemos. Me Dragon System, capítulo 66. Entrar juntos. Enquanto Jasmine olhava para Gari caminhando em sua direção, pude ver o medo refletido nos olhos dela. Jasmine sorriu nervosamente. Que tal esquecermos tudo o que aconteceu? Você pode esquecer que eu estive aqui. Monk suspirou de alívio, mas Gari não havia terminado. Pois continuou a caminhar na direção dela. Você realmente acha que vai ser tão fácil? Tudo que falamos foi sobre quebrar as regras. Não fizemos nada ainda. Acho que dificilmente seríamos punidos por isso e você tentou nos ameaçar. Jasmine olhou para a porta como se procurasse uma chance de escapar. Monk e eu já prevíamos isso e permanecemos firmes junto à porta. Seus olhos então dançaram ao redor da sala procurando ver se havia algum lugar de onde ela pudesse escapar. Calma, me desculpe por estar aqui. Eu prometo que não vou contar a ninguém. O fato de Jasmine não ter tentado escapar significava que ela sabia que nós três poderíamos prendi-la. Eu também verifiquei com minha habilidade de olhos do dragão. Sua aura não era tão poderosa também. Mas ela era hábil em usar as habilidades da faixa preta. Tão habilidosa que conseguiu evitar ser detectada por mim. Gari começou a sorrir porque você não vem conosco. E quebrar as regras da escola. Os criminosos daqui não estão lá embaixo. Ela disse. Isso é o que eles dizem, mas quem sabe o que realmente está lá embaixo. Talvez seja apenas um disfarce para outra coisa. Se a gente tiver algum problema, voltaremos Gari disse. Eu não achei que houvesse uma chance de Jasmine aceitar isso. Mesmo se estivéssemos ameaçando, ela não achava que a nós realmente iríamos mata-la. Eles não iriam, não é? Quando devemos ir? Ela disse enquanto dava um passo à frente e olhava para o plano desenhado no chão. Honestamente, desde que vim para esta academia, estou curiosa sobre aquela porta vermelha. Mas não podemos contar a ninguém sobre isso, né? Ela disse. Todos nós concordamos com a cabeça. Beleza, o plano começa amanhã. Todos nós temos o dia de folga amanhã com a reunião acontecendo, então é perfeito de cigari. Gari. Na verdade eu não tenho folga amanhã. Eu tenho que ir. Jasmine parou no meio da frase e então continuou. Não se preocupe, eu posso ir. Tenho praticado em me misturar com as sombras e estou bastante confiante agora. Esta é uma boa oportunidade para testar minhas habilidades. Gari então estendeu a mão com a palma voltada para o chão. Vamos, vamos todos concordar em fazer isso juntos. O resto de nós, então, colocamos nossas mãos em cima um do outro e, contando até três, todos nós as erguemos com uma saudação. Quando nos separamos de Jasmine, não pude deixar de pensar porque ela concordou em nos ajudar. Ela concordou muito facilmente. Talvez ela estivesse trabalhando para Sirka para nos espionar ou talvez um dos outros mestres cavaleiros. Ou talvez ela contasse aos cavaleiros nosso plano e nos traísse quando chegássemos à Porta Vermelha. Gari não era estúpido, então certamente ele havia pensado nisso. Quando fui olhar para Gari, percebi que ele a olhava fixamente como se estivesse atordoado. Não confio nela, talvez devêssemos ser apenas nós três, disse eu. Não se preocupe, acredite em mim, Jasmine é boa, muito boa. Gari disse sorrindo. Nem a pau eu vou confiar nela. Monk gritou. Você está claramente pensando nela com a cabeça de baixo. O rosto de Gari ficou vermelho e ele foi chutar Monk, mas Monk se esquivou. No dia seguinte, quando o treinamento terminou, nós quatro nos encontramos do lado de fora da academia. Hoje era noite de lua cheia. Estávamos todos usando nosso traje de faixa preta. Armadura leve para facilitar os movimentos. Uma capa com capuz nas costas para cobrir nossos rostos e botas de couro macias para silenciar nossos passos. Gari assumiu a liderança quando entramos na área onde ficava a porta vermelha. Gari espiou pela esquina do corredor e fez sinal para que o resto de nós o seguíssemos. Enquanto nos movíamos, permanecemos nas sombras escuras tanto quanto possível. Cada um de nós foi capaz de se camuflar usando as sombras, mas Jasmine era a melhor de todos nós. Cada vez que ela ativava sua habilidade de ocultação, era como se ela nem estivesse lá. Comecei a pensar de novo, e se ela fosse enviada por Circa? Ou mesmo outra pessoa? Quando finalmente alcançamos a porta vermelha, todos ficamos surpresos. Não estava ninguém a guardar a porta. A porta estava localizada no terreno debaixo da academia propriamente dita, e conduzia ainda mais para o subsolo. Era uma instalação para os mais perigosos criminosos e devia ser vigiada a todo momento. Mas neste momento não havia ninguém de pé vigiando a entrada. Conforme nós quatro nos aproximamos da porta vermelha com cautela, os sinos de alarme começaram a soar na minha cabeça. Deve ser uma armadilha, mas minha habilidade de olhos do dragão não conseguiu detectar ninguém. É contigo agora, Monk disse Gari. Monk foi até a fechadura da porta vermelha e puxou um chaveiro cheio de pequenas ferramentas para começar seu trabalho. Vocês dois vigiam na escada para o caso de alguém descer aqui. Gari apontou para Jasmine e para mim. Eu não me importava com isso, pois assim eu iria ficar de olho nela. Enquanto observava Jasmine, não notei nada fora do comum e ela parecia estar tão preocupada quanto o resto de nós. Finalmente, depois de um ou dois minutos, o Monk conseguiu destrancar a porta vermelha. Gari abriu a porta sem hesitar e chamou todos nós para entrarmos rapidamente. Enquanto todos nós avançávamos para o outro lado da porta vermelha, Gari fechou a porta atrás de nós. Estava escuro como breu por dentro e não dava de ver nada. Um cheiro úmido de mofo flutuou em meu nariz. Gari então puxou um objeto circular com um cristal preso no meio. Gari bateu no objeto e uma luz laranja nos envolveu. A luz nos permitiu ver apenas alguns metros à frente. Quando olhamos à nossa frente, tudo o que podíamos ver era uma escada de pedra que descia para a escuridão. Me Dragon System, capítulo 67 Outra porta A escuridão deste lugar era estranha. Cavaleiros de faixa preta foram treinados para lutar na escuridão. Na verdade, a escuridão era nossa amiga. Mesmo assim, por algum motivo, nenhum de nós conseguiu ver nada além da luz laranja emitida pela pedra de Gari. Até minha habilidade de olhos do dragão também era inútil. Assim como com a porta vermelha antes de entrar, algo estava bloqueando minhas habilidades. Devíamos voltar, disse Monk tremendo. Como já viemos tão longe, não podemos voltar agora, disse Gari. Mas nem podemos ver nada. Gari ignorou Monk e começou a descer as escadas. Conforme a fonte de luz se movia rapidamente, o resto de nós que ficou para trás estava sendo coberto pela escuridão. Parecia que seríamos consumidos por algo se não ficássemos na luz. Enquanto nós quatro avançávamos, Gari ia na frente e atrás dele estava Monk. Em seguida, Jasmine e eu cobrimos a retaguarda. Eu queria deixar a formação assim, caso Jasmine decidisse fazer alguma coisa. Enquanto descia as escadas, percebi que não estávamos descendo direto. As escadas eram em forma de espiral, descendo com a parede à nossa direita. Nós descemos cautelosamente, pois muitas das escadas estavam quebradas e não sabíamos até onde os buracos iam parar. Finalmente, depois de dez minutos, chegamos ao fundo. As escadas levam a uma sala circular. Caminhamos ao redor da sala circular até que encontramos uma porta gigante de ferro. Continuamos a ver se havia mais alguma coisa, mas tudo o que encontramos foi a porta de ferro. Bem, acho que esse é o único caminho, disse Gari. Porque não há ninguém aqui. Jasmine murmurou para si própria em voz alta. O que você quer dizer? Perguntou Monk. Você não acha que eles teriam mais guardas aqui? E quanto aos guardas na frente? Provavelmente estávamos todos pensando a mesma coisa. Eu ainda pensava que Jasmine tinha armado uma armadilha para nós três e é por isso que não havia guardas, mas até ela estava tendo dúvida sobre isso agora. Gari decidiu ignorá-la e foi abrir a porta de ferro. Não tivemos escolha a não ser segui-lo rapidamente, já que Gari era a nossa única fonte de luz. Quando fechei a porta de ferro atrás de nós, uma linha de luzes laranja em ambos os lados da parede começou a acender. As luzes eram semelhantes às do cristal que Gari segurava atualmente. A sala não estava totalmente iluminada, mas finalmente pudemos ver o que estava à nossa frente. A sala em que estávamos era tão grande quanto o campo de treinamento da Academia Avion. O que nos surpreendeu foram muitas camas no chão. Como se um exército inteiro tivesse estabelecido uma base aqui no subsolo. Junto com as camas, havia pratos, facas, garfos e algumas peças de roupa. Mas não havia outra alma à vista. O que você acha que aconteceu aqui? Gari perguntou. Parece algum tipo de acampamento. Monk disse ao se aproximar mais do grupo. Talvez eles estivessem se escondendo aqui e Jasmine supôs. Se eles estavam se escondendo, do que estavam se escondendo? Eu pensei comigo mesmo. Com a sala agora um pouco iluminada, Gari guardou sua pedra de cristal. Todos nós nos separamos e decidimos vasculhar a área para ver se conseguíamos encontrar qualquer coisa. Então Monk gritou. Aqui. A outra porta. Monk gritava de vez em quando. Então sabíamos sua localização. Então rapidamente todos nós chegamos à porta que ele disse. Era uma enorme porta de ferro quase do mesmo tamanho de uma mansão, que tinha cerca de 30 metros de altura e 10 metros de largura. Você já tentou abrir? Gari perguntou. Não, vai que tenha algo do outro lado. Respondeu Monk. Gari então se aproximou e tentou abrir a porta. Primeiro, ele tentou apenas usar as mãos. A porta não se moveu um centímetro. Em seguida, Gari deu uma pequena corrida e chocou seus ombros na porta. Bang! Ainda assim, a porta nem deu sinal de se mexer. Bem, vocês vão apenas ficar aí parados olhando ou vão tentar ajudar. Gari perguntou impaciente. Eu pensei que você ia conseguir Jasmine disse. Gari, Monk e Jasmine tentaram empurrar a porta, enquanto eu queria dar uma olhada melhor mais longe para ver se havia algo que eu pudesse detectar algo diferente. Mesmo com a força dos três, a porta não se moveu. Gari tentou atacá-la com sua espada banhada em Ki, mas ela nem mesmo deixou uma marca de arranhão nela. Do que essa coisa é feita? Gari se perguntou. Jasmine começou a olhar para o centro da porta, onde ela podia ver um círculo gigante no meio dela. Deve estar trancado, ou isso pesa uma tonelada. Mesmo que a porta pesasse uma tonelada, nossa energia Ki combinada deveria ter sido suficiente para empurrar a porta. E Gari usando Ki em sua espada também teriam cortado uma porta de ferro normal. Monk ainda sentia arrepios por todo o corpo. Eu realmente acho que devemos ir. Tá bem claro que quem fez essa porta não nos quer lá, ou está mantendo algo que não quer que saia. Não podemos ir. Gari gritou. Eu posso sentir isso, estamos tão perto. Algo de dentro está chamando por mim, mas não podemos ir mais longe sem conseguir abrir essa porta. Primeiro Jasmine apontou para a porta. Gari não era o único que não queria voltar. Eu também queria ver o que havia atrás daquela porta. Desde que descemos aqui, todo este lugar tem sido muito misterioso. Porque meus poderes de dragão não funcionaram do outro lado da porta vermelha. Enquanto estávamos no subsolo, tentei ativar a habilidade várias vezes. A habilidade dos olhos do dragão iria ativar, mas não me permitiria ver nada. Era melhor usar minha visão normal. Enquanto os três continuavam a discutir sobre ficar mais um pouco ou voltar, decidi me aproximar da porta e ver se havia algo que eles haviam esquecido. Coloquei minha mão no centro da porta, onde uma linha corria no meio. Em seguida, uma tela de notificação apareceu. Me Dragon System, capítulo 68 Obcecado Quando a mensagem do sistema apareceu, não pude deixar de pensar que estava no caminho certo. Havia dois motivos pelos quais a mensagem do sistema poderia ter sido exibida. O sistema tinha algum tipo de mente própria e, quando era capaz de fazer coisas relacionadas a mim, oferecia sua ajuda. Ou talvez tudo isso estivesse relacionado ao sistema de alguma forma. Que atrás dessa porta eu encontraria as respostas que procurava. De onde veio o sistema? Por que me transformei em um humano? Fosse o que fosse, eu precisava seguir em frente. Quando selecionei, um som mecânico pôde ser ouvido como se as engrenagens estivessem se chocando dentro da porta. A porta gigante de ferro então começou a se abrir e se arrastar para trás. Como é que ele? Jasmine ficou pasma enquanto observava a porta se abrir. Gary jogou o punho no ar. Eu sabia que você era especial, Ray. O que você fez? Jasmine perguntou. Eu não sei, eu apenas toquei e começou a abrir. Quando o outro lado dos grandes portões de metal foram revelados, tudo que podíamos ver era escuridão novamente. Gary mais uma vez assumiu a liderança enquanto usava seu cristal de luz. Parecíamos estar em uma caverna gigante. Era tão grande que a iluminação fornecida pelo cristal não era suficiente para vermos o teto ou a lateral das paredes. Tínhamos andado em linha reta por cerca de 15 minutos até Monk dizer. Acho que realmente deveríamos voltar. Algo parece errado aqui. Pare de ser um bebê chorão. Devemos estar perto de encontrar alguma coisa resmugou Gary. Você não sente isso? À medida que descemos, a escuridão fica mais forte. Jasmine estava começando a parecer preocupada também. Eu concordo. Acho que já fomos longe o suficiente. Podemos sempre pegar mais cristais de luz e voltar na próxima vez. Isso tornará mais fácil para nós explorarmos. Gary parecia estar ficando frustrado com os dois. Olha, vocês dois podem voltar se quiserem, mas eu estou continuando. O que quer que esteja aqui embaixo está me chamando. Gary continuou a caminhar e, ao fazer isso, parecia que as sombras escuras começaram a se lançar ao redor de Monk e Jasmine. Ambos sabiam que não tinham escolha a não ser seguir Gary, pois ele era a única fonte de luz que tinham no momento. Conforme continuamos em movimento, ouvimos um som de estalo. Um de nós pisou em alguma coisa. Além de olharmos para baixo para ver o que era, pudemos ver que Monk havia pisado em um objeto branco bastante grande. Monk deu um pulo no mesmo instante e todos corremos para mais perto para dar uma olhada. É aquilo é um crânio Monk disse tremendo. O crânio tinha três vezes o tamanho de um crânio humano e parecia que estava ali há muito tempo. Eu não acho que seja humano, é muito grande, provavelmente de uma besta mágica a observou Jasmine. Isso não significa que existem bestas mágicas aqui. Eu acho que nada daqui seria apenas do nível básico disse Monk. Oh, relaxem, essa coisa parece que está morta há muito tempo. O que vimos do lado de fora provavelmente foi a equipe de exploração. Os cavaleiros provavelmente já limparam toda a área de quaisquer bestas mágicas. O que Gary havia dito fazia sentido. A única coisa que não fazia para mim era a porta de ferro gigante. Se alguém não tivesse acesso ao sistema como eu, como poderia acessar essa área? A porta sempre existiu ou foi construída posteriormente? Finalmente, tínhamos chegado a uma câmara redonda aberta. A câmara tinha muitas aberturas grandes. Tudo isto parecia ser muito complexo. Era como se estivéssemos no grande ninho de formigas gigantes. Em frente de alguns dos buracos havia barras de ferro, semelhantes a uma cela de prisão. As barras de ferro tinham sido dobradas para o lado como se algo as tivesse puxado para fora. Vêem essas barras? Isso não significa que o que estava por detrás escapou. O Monk disse apreensivo. Jasmine agora estava suando. Ela estava realmente assustada. Olha, eu acho que é o suficiente essa exploração, nós nem sabemos o quão longe fomos. Então cai fora. Gary exclamou. Gary, você não vê que aquelas barras foram quebradas? Isso pode significar que os criminosos escaparam ou talvez até algo pior. Você não acha que eu não sei disso? Eu nunca poderia ter outra chance de vir aqui. Estamos arriscando tudo para estar aqui agora. Se um cavaleiro descobrisse sobre isso, todos nós seríamos chutados fora de Avion. Você está louco. Me dá a pedra de luz que estou indo embora agora. Jasmine ficou furiosa. Rai, você tem que nos ajudar. Monk implorou miseravelmente. Eu não sabia por que Gary estava tão inflexível em explorar esse lugar. Eu já tinha visto o suficiente. Eu já estava satisfeito e poderia até voltar nesse lugar um outro momento. Se eu tivesse que enfrentar algo que eu não pudesse lidar aqui embaixo, seria o meu fim. Seria melhor voltar quando eu estivesse mais forte. Eu não disse nada, mas nós três começamos a nos mover em direção a Gary. Ao ver isso, o seu aperto no cristal de luz ficou mais forte e ele começou a se afastar de nós em direção a um dos buracos. Rai, você também. Vocês não entendem. Só precisamos ir um pouco mais longe. Enquanto Gary continuava a recuar em direção ao buraco, o cristal de luz nos permitiu ver o que tinha dentro dele. Nossos rostos azedaram e todos nós rapidamente puxamos nossas armas. Gary puxou sua espada apontando-a para nós. Eu não pensei que vocês iriam tão longe. Ele gritou. Então ele ouviu um som desagradável e profundo de búfo atrás dele. Quando Gary se virou, o cristal de luz permitiu que ele visse o que estava atrás dele. Tinha cerca de três metros de altura, dentes brancos afiados e dois grandes chifres brancos. Com a parte inferior de suas patas como cascos, mas seu corpo tem a forma de um humano, era a besta mágica conhecida como o Minotauro. Uma criatura de nível rei. Nota sobre os níveis de bestas mágicas até agora. Nível básico. Lobo, javali raivoso, verme espinhoso etc. Nível intermediário. Lobo preto, javali raivoso, etc. Nível avançado. Rei urso anão. Nível rei. Minotauro. Também vimos um cristal de nível super, mas nenhuma criatura para ele ainda. Se a praga das sombras infectar uma das criaturas, ela se elevará a uma ou duas posições acima. Portanto, o rei urso anão era de nível avançado, mas uma infeção pela praga das sombras o torna tão poderoso quanto um nível rei. Me Dragon System, capítulo 69. Um velho amigo Gary rapidamente se virou para ver o que estava atrás dele, mas o Minotauro já estava balançando o punho em sua direção. Gary conseguiu levantar a espada a tempo de bloquear o ataque. Embora ele tenha conseguido bloquear o ataque, foi inútil. Gary foi enviado voando tão longe que nós já nem podíamos mais vê-lo. Enquanto Gary estava voando pelo ar, ele conseguiu lançar seu cristal de luz no chão em nossa direção. A situação era horrível. Gary foi lançado para fora do alcance da luz, perdendo-se na escuridão. Era difícil para nós dizer o quão ferido ele estava. Felizmente, Gary jogou a luz no meio da câmara permitindo-nos pelo menos ver onde a besta estava. Um nível rei era muito difícil para nós agora. Mesmo com nós quatro juntos, havia pouca chance de derrotar a besta. As condições da iluminação do lugar eram uma desvantagem para nós e minha habilidade de olhos do dragão era inútil também. O Minotauro de repente virou a cara em nossa direção. Sem nos dar tempo para pensar, ele começou a avançar. Monk e eu rapidamente usamos nossa habilidade de movimento pelas sombras para nos esquivar e nos esconder do Minotauro. Quando nos viramos, notamos que Jasmine não havia dado um único passo. Ela estava coberta de suor e congelada de medo. Jasmine, sai daí! Monk gritou. Jasmine conseguiu sair do seu choque inicial a tempo e viu o Minotauro tentando agarrá-la, mas era tarde demais. O Minotauro agarrou ela com força em sua mão e começou a apertá-la. O som de seus ossos estalando podia ser ouvido através da câmara. Seus gritos eram quase ensurdecedores. Então eu vi uma pequena figura saltar para a mão do Minotauro e com duas adagas ele cravou-se bem nas costas das mãos dele. Foi Monk. Eu não podia acreditar que a pessoa que estava mais assustada de todos nós já havia se movido para salvar Jasmine. O Minotauro soltou Jasmine, fazendo com que ela caísse no chão. O enfurecido Minotauro se concentrou agora em Monk. O Minotauro começou a atacar Monk, mas Monk era muito rápido e ágil para a criatura, esquivando-se e evitando todos os ataques. Jasmine ainda estava no chão. Parecia que ela estava muito ferida para se mover. O Minotauro parecia estar ficando cada vez mais frustrado em não acertar Monk. De repente, ele parou de atacar Monk. Agora, entre seus dois chifres, parecia que pequenos raios de eletricidade estavam se formando. A eletricidade entre seus chifres começou a ficar cada vez maior. Nesse momento, Gary apareceu da direção de onde foi atirado. Seu braço esquerdo estava completamente deformado, torcendo-se de uma forma que não era natural. Definitivamente estava quebrado. Ele gritou, cuidado! É um ataque elemental, vaza daí Monk. Monk atendeu ao aviso de Gary e imediatamente correu em nossa direção. Por alguma razão, parecia que enquanto a besta estava juntando sua eletricidade, ela era incapaz de se mover. Ao mesmo tempo, todos nós tivemos a repentina percepção de que Jasmine ainda estava deitada no chão a apenas alguns metros de distância do Minotauro. Ela definitivamente ainda estava ao alcance do ataque do Minotauro. Jasmine percebeu que o Minotauro estava preparando seu ataque. Ela tentou o seu melhor para rastejar em nossa direção. Com uma expressão de pânico, Gary tentou apressadamente salvá-la, mas Monk se meteu em seu caminho. Temos que salvá-la! Gary exclamou. É tarde demais! Você quer fazer que todos nós morramos! Monk gritou. Gary sabia que as palavras de Monk eram verdadeiras, mas não pôde evitar chegar-se de como se sentia fraco. A eletricidade agora tinha parado de se acumular entre os chifres da besta e agora estava saindo de todo o seu corpo. Vendo Jasmine rastejando desesperadamente para longe, a besta começou a se mover em direção a ela. Ele ergueu ambas as mãos e as jogou no chão. Com um som de trovão estrondoso, poeira e pedras foram atiradas para todos os lados. Foi como se um raio tivesse acabado de atingir o chão. Quando a poeira finalmente baixou, pudemos ver o Minotauro parado em uma cratera de cerca de 4 metros de largura. Onde está Jasmine? Gary gritou. O corpo dela deve ter se reduzido a pó de Simonk, lutando para conter as lágrimas. Jasmine está bem, eu disse. Monk e Gary então se viraram para mim e notaram um lobo gigante de pelo preto ao meu lado. O lobo era do mesmo tamanho de um tigre adulto e tinha um grande chifre na testa. Então os dois notaram outra coisa. O lobo atualmente tinha Jasmine em suas costas. Como porque essa besta mágica está nos ajudando? Monk se perguntou. Enquanto o Minotauro ainda reunia seus poderes elétricos, convoquei Noir para o meu lado. Agora não era hora de guardar segredos. Eu precisava usar minha força total se houvesse ao menos uma chance de sairmos daqui vivos. Não há tempo para explicar. Você só tem que saber que está do nosso lado. Noir, leve Jasmine para algum lugar seguro. Noir correu rapidamente para uma distância segura, deitou Jasmine com cuidado e voltou rapidamente para o nosso lado. O Minotauro ainda tinha eletricidade pulsando em seu corpo, o que significa que se aproximar ainda era perigoso. Eu vou prender sua atenção. Vocês precisam se esconder por enquanto e quando for a hora certa, use todo o poder que puder para matar essa coisa e ordenei. Você viu o que fez com o chão? Você não vai conseguir nem chegar perto. Disse Monk. Apenas confie em mim. Os dois então desapareceram nas sombras enquanto Noir havia fugido para algum lugar para se esconder também. Atualmente, a atenção do Minotauro estava toda voltada para mim do jeito que eu queria. Comecei a reunir aqui dentro do meu corpo. Era o máximo que eu já havia reunido antes, mas não seria o suficiente. A última vez que usei mana, quase resultou na minha morte. No entanto, eu estava muito mais forte agora. Com a adição de mana, o tamanho do que aumentou. Em seguida, ativei o máximo de células que pude em minhas mãos, tornando-as o mais duras possível. O Minotauro então avançou em minha direção com a intenção de me dar uma cabeçada. Sua velocidade era absurda. Parecia que as propriedades do raio também haviam melhorado as suas estatísticas físicas. Então, quando o Minotauro estava a 30 centímetros de mim com seus chifres prestes a perfurar meu rosto, agarrei os dois chifres com toda a força que pude. Incapaz de conter a imensa força e impulso do Minotauro, continuei a ser empurrado para trás. Os relâmpagos estavam constantemente percorrendo o meu corpo, enviando ondas de dor intensa, mas eu sabia que não importa o que acontecesse, eu não podia soltar de forma alguma. O Minotauro avançou até que finalmente meu corpo se chocou contra a parede. Isso fez o Minotauro parar de se mover. Agora, todos, ataqueem. Me Dragon System, capítulo 70 Ficando mais forte, segurei os chifres do Minotauro com toda a força que pude. O sangue começou a escorrer pelo canto da minha boca. Como um batimento cardíaco, de vez em quando choques elétricos pulsantes eram enviados para o meu corpo. Desse jeito eu não ia conseguir aguentar muito mais tempo. O Minotauro cravou seus braços e pernas no chão, usando toda a sua força para me prender ainda mais na parede com seus enormes chifres. Felizmente, os braços do Minotauro eram bastante curtos, tornando-o incapaz de me alcançar. Nesse momento, Gary, Monk e Noir apareceram por trás dele. Eles pularam em suas costas e começaram a subir em direção ao seu pescoço. Gary usou toda a sua força com a espada banhada em Ki para penetrar o pescoço grosso do Minotauro, mas em vez disso, sua lâmina se estilhaçou completamente. Monk foi o próximo com suas duas adagas. Ele estava usando Ki nas pernas, permitindo-lhe ganhar o máximo de velocidade possível antes de atacar. Ele também foi para o pescoço, pois parecia o lugar mais macio dessa besta. Com um movimento rápido, Monk enfiou suas lâminas em direção à nuca do Minotauro, mas suas adagas quicaram de volta como se atingisse ferro puro, sem nem mesmo deixar uma marca. A última tentativa foi feita por Noir. Noir conseguiu cravar os dentes no pescoço da fera, mas a fera nem pareceu reagir. Eventualmente, uma pulsação de eletricidade percorreu o corpo do Minotauro, eletrizando Noir e eu, fazendo Noir instintivamente soltar seu aperto e se afastar com dor. Temos que fugir! Gary gritou apressadamente. Não podemos nem arranhar essa merda Monk comentou. Para ser honesto, fiquei surpreso que os dois não fugiram no segundo em que o plano não funcionou. O que os estava fazendo ficar aqui? Claramente, estávamos em desvantagem e não havia chance de sobrevivermos a isso. Se eles fossem embora agora, eu nem mesmo os culparia. No segundo que eu soltar seus chifres, ele vai perfurar meu corpo e ficar preso. Vocês dois fujam nesse momento. Deixe Noir tirar vocês daqui. Eu gritei. Não podemos fazer isso. Vamos todos sair vivos daqui. Para começar, é tudo culpa minha. Fui eu quem nos trouxe aqui. Gary insistiu. Gary e Monk, então, rapidamente tentaram reunir seu Ki e bater usando o próprio corpo na besta, esperando que ela me soltasse. Quando eles colidiram com o Minotauro, parecia que eles estavam tentando mover uma montanha. A besta não se mexeu. Outro pulso de corrente elétrica percorreu seu corpo, enviando Monk e Gary pelos ares. Os dois se recuperaram rapidamente e fizeram outra tentativa. Assistir aqueles dois repetirem a mesma coisa sem parar fez com que um sentimento estranho se apoderasse de mim. Sim. Eles não mereciam morrer em um buraco como este. Muitos humanos mereciam uma morte como essa, mas não aqueles dois. Sim. Eu gritei. De repente, as telas de notificação começaram a ressoar loucamente. Sim. Eu repeti. De repente, o Mana começou a suplementar meu Ki, fazendo com que ele crescesse. Comecei a transferir o Ki recém-adquirido para minhas mãos. Conforme eu estava ficando mais forte, os pulsos elétricos do Minotauro pareciam estar ficando mais fracos. Eventualmente, parecia que eu estava ganhando neste cabo de guerra com o Minotauro. Consegui começar a empurrar ele de volta. Ei, você está vendo o que estou vendo? Disse Gari. Sim, por algum motivo, parece que o Minotauro está ficando mais fraco. Apesar de sua aparência enfraquecida, a força física do Minotauro não havia realmente diminuído. O uso de drenagem de Mana drenou o Mana da besta. Eu estava usando isso para fortalecer meu Ki. Bem quando parecia que eu estava ganhando vantagem, o Minotauro inclinou a cabeça para o céu, fazendo-me perder o controle e voar para o ar. Antes que meu corpo tocasse o chão, Noir saltou no ar e me pegou, me levando para Monk Gari. Havia um grande problema agora, eu não conseguia mais me mover. Eu tinha ficado paralisado pelos repetidos choques de eletricidade enviados pelo Minotauro que percorria o meu corpo. A única coisa que me manteve em movimento foi o Mana do Minotauro. Agora que não estava mais segurando a besta, eu podia sentir cada osso e célula do meu corpo gritando de dor. Outro bufo chamou nossa atenção quando notamos que o Minotauro parecia ter recuperado parte de seu poder elétrico. Vamos vazar daqui. Vamos apenas descer em um desses buracos e fugir Gari disse enquanto apontava para a saída mais próxima. Começamos a avançar em direção a um dos buracos da câmara, com Noir me carregando nas suas costas, mas o Minotauro percebeu nossa intenção e correu para bloqueá-la antes que pudéssemos chegar à metade. A velocidade do Minotauro era muito superior em seu estado de energia elétrica. Correndo de quatro, o Minotauro então avançou em nossa direção. Todos fechamos os olhos, aceitando nosso destino inevitável. Pou-ov! A sala começou a tremer como se dois gigantes tivessem acabado de se chocar. Nós três lentamente começamos a abrir os olhos. Presumimos que outra besta tivesse vindo lutar por uma refeição grátis. Mas o que vimos foi uma figura humana. Ele tinha uma cimitarra preta na mão e uma armadura de couro preto brilhante. Dava para perceber que foi forjado com cristais de besta, pois cada peça parecia ter vindo de uma besta mágica diferente. As botas e o peitoral dele foram feitas com pele de bestas mágicas. Sir K! Monk gritou. Com uma velocidade surreal, Sir K! passou entre nós e o Minotauro em um piscar de olhos e interrompeu seu ataque com sua cimitarra. Em um movimento rápido e fluido, ele passou sua lâmina em seus chifres e cortou de forma limpa um dos chifres do Minotauro. O Minotauro soltou um rugido horripilante e se abaixou para agarrar Sir K! pela perna. Incapaz de reagir a tempo, Sir K! foi varrido e jogado no chão. O sangue jorrou da boca de Sir K! aproveitando a oportunidade mesmo sendo atacado, Sir K! conseguiu cortar um dos dedos do Minotauro, forçando-o a soltar sua perna. A destreza que Sir K! estava exibindo era impecável. Ele precisava ter o controle exato e força para recuar na hora certa, caso contrário, ele teria cortado sua própria perna. O Minotauro recuou ligeiramente e começou a atacar Sir K! novamente, aproveitando sua energia elétrica para aumentar sua velocidade no grau substancial. Quando a besta fez contato com o corpo de Sir K! pareceu passar direto por dentro dele. O Minotauro parou de avançar, também confuso com o que acabou de acontecer. O que pensávamos ser o corpo de Sir K! era uma imagem posterior. Sir K! já estava nas costas da besta. Antes que o Minotauro pudesse notar o que havia acontecido, Sir K! desceu sua lâmina cortando a cabeça da besta. Quando a cabeça da besta rolou para o chão, Sir K! desviou sua atenção da besta e começou a caminhar em nossa direção. Me Dragon System, Capítulo 71 Expulso Eu não pude acreditar em meus olhos. A besta contra a qual todos lutávamos foi derrotada. A cimitarra negra tinha que ser uma arma feita com cristal de besta de alto nível para ser capaz de cortar a pele do Minotauro. Todas as nossas armas, mesmo com o uso do Ki, eram praticamente inúteis. Houve mais uma coisa que aconteceu assim que a besta foi morta. Recebi outra notificação. Predador de Mana era uma habilidade semelhante à drenagem de Mana. Onde o drenagem de Mana consumiu o Mana de bestas e pessoas, o Predador de Mana consumiu seus atributos elementais. Um exemplo disso seria o Minotauro. O Minotauro tinha um atributo elementar relâmpago. Se eu tocasse um Minotauro, isso me permitiria fortalecer minhas habilidades baseadas em eletricidade. Embora isso parecesse bastante inútil, já que atualmente eu não tinha nenhuma habilidade que exigisse atributos elementais. Eu tinha minhas próprias teorias sobre como poderia usar essa habilidade, mas não havia tempo para me preocupar com isso. No momento, havia outra coisa com a qual precisávamos nos preocupar. Circa estava se dirigindo para nós e nenhum de nós sabia o que ele faria a seguir. As regras eram claras. Ninguém tinha permissão para entrar pela porta vermelha a menos que recebesse permissão explícita. A punição foi a expulsão imediata da academia. Circa caminhou até nós três. O pedaço de seu peitoral tinha várias manchas de sangue da luta. Assim que o Senhor chegou, o lobo com chifres fugiu, Senhor eu disse. Enquanto Circa estava ocupado lutando contra um minotauro, eu desmontei de Noir. Juntei força suficiente para ficar de pé. Eu poderia talvez inventar uma desculpa para Gari e os outros sobre Noir, mas se um mestre cavaleiro descobrisse, isso criaria um monte de problemas. Circa entregou a cada um de nós um cristal de luz e caminhou até onde Jasmine estava deitada. Ele a jogou por cima do ombro e disse uma simples frase. Sigam-me. Circa começou a voltar na direção de onde tínhamos vindo, sem dizer uma palavra a nenhum de nós. Pude ver que isso estava apenas deixando Monk mais nervoso, até que ele finalmente deixou escapar. Vamos ser expulsos da academia. Circa parou de andar e se virou. Ele olhou para cada um de nós examinando nossos corpos com atenção. Todos vocês têm sorte de ainda estarem vivos, muito menos serem expulsos da academia. Por alguma razão, a besta não tinha muito poder mágico sobrando, caso contrário até eu teria ralado muito para derrubar ela. Isso significa Monk ainda estava claramente preocupado em ser expulso. Circa suspirou. Em qualquer caso normal, você seria expulso na hora. Mas, honestamente, precisamos de cavaleiros como vocês. Para poder sobreviver contra uma besta da classe rei, vocês são todos realmente especiais. Seria um desperdício expulsar alunos tão habilidosos como vocês quatro. Devemos manter isso em segredo entre nós. Como você sabia que estávamos aqui? Gary perguntou. Eu também estava bastante interessado nesta questão. Eu tinha minhas suspeitas sobre Jasmine, mas olhando para ela agora era difícil imaginar que era culpa dela. O espreitador me informou quem é o espreitador. Gary perguntou. Vocês, alunos, aprenderam muitos segredos para um único dia. Assim que passarmos pelas portas vermelhas, não digam nenhuma palavra a ninguém. Mesmo com a minha posição, não há muito que eu possa fazer. Continuamos caminhando até que finalmente alcançamos a gigantesca porta de ferro. Circa parou novamente. Qual de vocês abriu esta porta? Antes que os outros pudessem responder, eu rapidamente disse. Estava aberto quando chegamos aqui. Olhei para os outros e eles entenderam rapidamente que eu queria manter isso em segredo. Circa então nos disse para esperar do outro lado das portas. Não conseguimos ver o que ele estava fazendo, mas as gigantescas portas de ferro começaram a se fechar. Ele correu rapidamente pelas portas antes que fechassem completamente, trancando e reiniciando até que parecessem como quando nós tínhamos a encontrado primeiro. Quando começamos a nos afastar, ouviu uma voz suave e gentil. Volte quando estiver mais forte. A julgar pela reação de todos, eu fui o único que ouviu a voz. Continuei caminhando para não levantar suspeitas. A voz era familiar. Era mesmo o que eu tinha ouvido em meu sonho. Depois de subir a escada em espiral, finalmente chegamos à porta vermelha. Ainda não havia guardas como quando chegamos. Circa colocou uma nova fechadura na porta para que parecesse que nunca havíamos arrombado. Ele então entregou o jasmini para nós e nos instruiu a levá-la ao hospital. Ele também recomendou que o resto de nós fôssemos examinados no hospital. Antes que Circa pudesse partir, Gary tinha uma última coisa a perguntar. Você acha que talvez possamos ter o cristal de besta do Minotauro? Circa havia extraído o cristal da besta assim que derrotou a Vera. Eu esperava que o sistema pudesse obter o cristal, mas a sorte não estava do meu lado hoje. Este é o meu prêmio. Eu não me machuquei apenas por vocês, seus projetos de idiotas. Depois disso, Circa foi envolvido por sombras e desapareceu de nossa vista. Seguimos as instruções de Circa e fomos direto ao hospital para sermos examinados. Jasmine ainda estava inconsciente e nos disseram que ela teria que ficar lá por alguns dias. Gary teve que usar gesso enquanto esperava que seu braço sarasse. Monk foi o que menos se machucou de todos nós, escapando com algumas marcas de queimadura aqui e ali. Eu, por outro lado, tive uma experiência peculiar no hospital. Originalmente, quando fiz os exames no hospital, eles disseram que eu precisava ficar alguns dias como Jasmine. Embora eu não tivesse nenhum ferimento superficial sério, eles disseram que havia muitos ferimentos internos que precisavam de cuidados. Depois de algumas horas, os médicos fizeram mais alguns testes e ficaram perplexos com os resultados. Nenhum ferimento interno. Eles apenas atribuíram a culpa aos equipamentos médicos defeituosos usados durante a inspeção inicial e, depois de um ou dois dias, eu estava livre para ir embora. Me Dragon System, capítulo 72 Uma meta Monk e Gary decidiram me fazer companhia no hospital durante esses dias. Embora os médicos tenham dito que eu estava bem, eles ainda queriam fazer mais exames em mim só para ter certeza. Depois de alguns dias, Jasmine acordou. Decidimos ir ver como ela estava para ver se ela estava bem. Gary foi especialmente persistente. Ele se sentiu mal com a coisa toda e até se desculpou com Monk e comigo muitas vezes. Quando entramos na sala, Jasmine estava totalmente acordada e sua barriga estava coberta de ataduras e esparadrapos. Ela também não conseguia se mover corretamente. O médico nos disse que ela tinha algumas costelas quebradas que demorariam um pouco mais para cicatrizar antes de ela receber alta. Como você se sentindo? Monk perguntou, olhando para as ataduras com preocupação. Estou bem. Não consigo me lembrar direito o que aconteceu. Pensei que estava morta. Em seguida, contamos tudo a ela, exceto sobre Noir, que Circa tinha vindo e nos salvou, e que não seríamos expulsos da academia. Pediu a Gary e Monk que mantivessem Noir em segredo. Eu disse a eles que havia aprendido a usar magia e poderia convocar uma besta mágica como familiar. Que se Avrion descobrisse minhas habilidades, eles me transfeririam para a academia Arolã. Convocar ou ter uma besta não era raro, mas era algo ligado a magos. Isso satisfez sua curiosidade e eles pararam de perguntar a respeito. Depois de alguns momentos refletindo sobre os eventos narrados, os olhos de Jasmine se estreitaram quando ela perguntou. Como Circa sabia que estávamos lá? Gary parou por um momento e respondeu. Ele disse algo sobre o espreitador que havia contado a ele. Você sabe quem é? Jasmine ficou em silêncio por um tempo antes de decidir responder. O espreitador é um mito entre os alunos da academia. Aparentemente, ele é alguém que está sempre se escondendo nas sombras e protege os alunos de qualquer perigo ou denúncia quem quebra as regras. Embora eu tivesse gostado de acreditar que esse tal de espreitador existisse, sempre que eu usava minha habilidade de olhos do dragão, não havia aparência de alguém se escondendo na academia. No momento, havia apenas uma pessoa que poderia evitar minha detecção. O próprio Circa. Talvez ele conhecesse esse mito entre os alunos e pensasse que era um bom disfarce para esconder a pessoa real que o havia informado. Depois de verificar se Jasmine estava bem, decidimos deixá-la em paz e voltar para nossos dormitórios. Afinal, estávamos fora a via há alguns dias e os outros provavelmente estavam se perguntando o que havia acontecido conosco. Como esperado, quando chegamos ao dormitório, todos estavam se perguntando para onde tínhamos ido. Simplesmente dissemos a eles que havíamos sofrido um acidente durante nosso treinamento especial de faixa, preta. Isso explicava porque nós três tínhamos ido embora e também explicava o braço de Gary. Que ele não acreditou em nós e continuou nos importunando sobre isso. Claro, ele sabia que não estávamos dizendo a verdade porque ele também era um faixa preta. No final, Circa reafirmou nossa história e ele decidiu deixar o assunto quieto. As noites eram mais pacíficas à medida que os pesadelos de Gary diminuíam. Eu também parei de sonhar com a porta vermelha. Mesmo assim, decidi que tentaria descer lá novamente quando estivesse mais forte. Deitar na cama pelos últimos três dias me deu tempo para organizar meus pensamentos sobre nossa exploração interior. Noir foi surpreendentemente útil na batalha e sua velocidade era incrível. Seria benéfico melhorar a força de Noir com cristais o mais rápido possível. A próxima coisa em minha mente foram as armas de cristal de besta. Eu precisava colocar minhas mãos numa dessas o quanto antes. Depois de ver como a arma de Circa era eficaz contra o Minotauro e como nossas armas eram ineficazes, eu precisava de uma pra mim. O problema era que eu precisava de dinheiro e um tipo específico de cristal de besta que pudesse ser transformado em uma arma. Eu estava atualmente no salão de artes marciais treinando com o velho. Ele não me perguntou porque eu estava desaparecido por alguns dias, mas estava feliz em ver que eu estava bem. No momento, estávamos praticando minhas três formas de luta. A primeira forma era apenas eu como uma espada padrão de treinamento. Isso se focou principalmente em me concentrar no poder de ataque, infundindo o meu Kim na espada para torná-la o mais rápido e poderoso possível. Minha segunda forma foi a forma bestial. Enquanto eu estava como um quadrúpede, meus ataques eram mais rápidos e menos previsíveis. E por último, minha forma marcial. Esta forma foi bem equilibrada entre os dois. Eu carregaria lâmina em minha boca enquanto usava meus punhos para usar habilidades de artes marciais. Foi um equilíbrio perfeito, permitindo-me bloquear bem e ainda atacar quando necessário. O único problema com essa forma era se o Ki de alguém fosse mais poderoso do que o meu, minhas mãos não seriam duras o suficiente, fazendo sua lâmina me cortar facilmente. Atualmente, eu não estava preocupado com isso. Com o Mana do Minotauro adicionado ao meu, eu tinha um total de 10 pontos de Mana. Esses pontos de Mana poderiam ser adicionados ao meu Ki, então eu tinha uma quantidade anormal em comparação com outros alunos da minha idade. Eu estava lutando contra o velho usando minha forma marcial. Ele estava me ensinando novas técnicas para usar no combate corpo a corpo. Bom, muito bom disse o velho. Eu acho que você logo estará pronto para o próximo torneio. O próximo torneio. Eu disse confuso. Você não se lembra. É o torneio entre todos os alunos da academia para decidir quem participará do torneio mundial entre reinos. Com tudo o que estava acontecendo, eu tinha me esquecido completamente disso. O torneio deve começar em alguns meses. O torneio incluiu todos os alunos do segundo ano, bem como os alunos do terceiro ano. Os cinco primeiros combatentes seriam autorizados a participar do torneio mundial entre reinos, que incluía lutadores de todo o continente. Como aluno meu, espero que você esteja pelo menos entre os dez primeiros. Acho que preciso de algum equipamento novo. Primeiro eu o lembrei. O velho me olhou de cima a baixo. Atualmente, eu não tinha nenhum equipamento de partes de besta. Os alunos do terceiro ano tinham uma grande vantagem sobre os alunos do segundo ano, devido ao fato de que já caçavam há um ano a mais do que nós. Isso deu a eles muitas chances de encontrar diferentes animais e obter todos os tipos de equipamentos. Acho que tenho algo de que você pode gostar. O velho disse com um sorriso.